No vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo aqui bem completo entre as maquininhas de cartão do Tom do plano Ultratom e a maquininha de cartão da Infinity Pay, no caso a Infinity Black Smart. Então se você tem dúvida sobre qual desses modelos de maquininha seria a melhor opção para o teu negócio, fica nesse vídeo aqui até o final, que eu tenho alguns pontos importantes, alguns alertas para te ajudar a identificar e claro, te ajudar a escolher também o melhor custo-benefício para o teu negócio. Então fica nesse vídeo até o final e bora lá para o conteúdo. Bom, meu nome é Cláudio Oliveira, sou especialista em soluções de pagamento, estou aqui no canal toda semana, desde 2015, trazendo conteúdo para te ajudar a escolher sempre, sempre a melhor solução de pagamento para o teu negócio. Já se inscreve por aqui para você não perder os próximos vídeos, deixa aquele like maroto que ajuda bastante aqui o canal e vamos lá para esse comparativo aqui entre Tom Ultratom e a Infinity Pay. Vamos lá! Só lembrando para você que se fizer sentido para o teu negócio qualquer modelo de maquininha do Tom e também o modelo de maquininha da Infinity Pay, vai ter link aqui abaixo para todos os modelos aqui com cupom de desconto, frete grátis e também compra com total segurança. Fechou? Só dá uma olhadinha aqui nos links da descrição e bora lá para o conteúdo. E o primeiro ponto que a gente vai analisar aqui são as bandeiras aceitas. A gente vai começar aqui pelas maquininhas de cartão do Tom, que vão aceitar aqui as seguintes bandeiras. Visa, Mastercard, Elo, American Express e Hipercard. Já a maquininha da Infinity Pay, a Infinity Black Smart, também vai aceitar o mesmo número de bandeiras com apenas uma diferença. As bandeiras aceitas são as seguintes. Visa, Mastercard, Elo, Hiper, Hipercard. Então nesse quesito aqui de bandeiras aceitas, a gente vê que as maquininhas, tanto do Tom quanto da Infinity Pay, aceitam o mesmo número de bandeiras com diferença de uma bandeira para outra ali. Então por esse motivo aqui, a gente vai dar um empate aqui nesse quesito de bandeiras aceitas, beleza? Bom, antes da gente partir para a segunda diferença, deixa eu propor um desafio aqui para você, porque eu quero te conhecer. Se você é novo aqui no canal, se é o primeiro vídeo que você está assistindo, escreve aqui para mim, sou novo no canal. Agora se você já assistiu outros vídeos meus aqui no YouTube, aqui no canal, escreve aqui para mim, já acompanha o canal. Isso é muito importante para mim e vai me ajudar a identificar quantas pessoas estão chegando novas aqui no canal e você também que já está me acompanhando aqui há certo tempo, beleza? Te agradeço de coração. E agora a gente vai lá para a segunda diferença entre esses modelos de maquininha. Vem comigo. E o segundo ponto que a gente vai analisar, vai comparar aqui, é um ponto bem importante que pesa bastante na hora de você adquirir a maquininha de cartão para o teu negócio. A gente está falando aqui de preço. Então vamos começar aqui pelas maquininhas do Tom, no plano Ultratom. O Tom tem quatro modelos de maquininha e no plano Ultratom elas vão variar de 12x de R$ 9,90 até 12x de R$ 34,90 ou o valor máximo de R$ 418,80 à vista no modelo mais completo que é a Tom T3 Ultra. Lembrando para você que no link que está abaixo na descrição ou digitando meu cupom CLOUDILUIS10 você ganha 10% de desconto em qualquer modelo de maquininha do Tom. Já a maquininha da Infinity Pay ela está custando aí 12x de R$ 34,68 ou seja, R$ 416,16 à vista. Através do link da descrição você ainda ganha R$ 50,00 de desconto na compra da sua Infinity Black Smart. Bom, então a gente consegue ver aqui que o Tom tem maquininhas com preço mais barato embora o modelo mais caro, o modelo mais completo seja basicamente o mesmo preço da Infinity Black Smart ele oferece maquininhas com preço mais acessível. Então por esse motivo aqui a gente vai dar mais um ponto aqui para as maquininhas do Tom, no plano Ultratom. Bom, então a gente vai falar aqui agora do terceiro ponto, da terceira diferença que pesa bastante que é quem pode utilizar determinada maquininha CPF ou CNPJ? Começando aqui pelas maquininhas do Tom você vai poder utilizar essas maquininhas no CPF no CNPJ incluindo o MEI se você for microempreendedor individual também você vai poder utilizar as maquininhas do Tom mas no geral CPF e CNPJ podem utilizar as maquininhas do Tom no plano Ultratom. Já a maquininha da Infinity Pay a Infinity Black Smart você só pode utilizar através do CNPJ você pode até ter um MEI um microempreendedor individual mas é preciso ter um CNPJ você não pode utilizar a maquininha da Infinity Pay no teu CPF a empresa não aceita isso, beleza? Então por esse motivo a gente tem mais um ponto aqui para as maquininhas do Tom porque atinge um público maior atende um público maior de pessoas que utilizam maquininha de cartão no CPF e também no CNPJ beleza? Bom, a gente vai falar agora do quarto ponto da quarta diferença que são os modelos de maquininha oferecida aqui por cada empresa começando aqui pelas maquininhas do Tom o Tom vai oferecer aqui quatro modelos de maquininha de cartão Tom T1 Tom T1 Chip Tom T2+, e Tom T3 Ultra que é o modelo mais completo que tem impressão de comprovante então a gente tem maquininhas aqui para todo tipo de empreendedor pessoas que vendem muito pessoas que vendem pouco pessoas que estão começando o teu negócio agora e não precisam de uma solução tão completa o Tom vai atender todas essas pessoas partindo agora para a maquininha da Infinity Pay que eles disponibilizam apenas um modelo que é o modelo smart a Infinity Black Smart que é um excelente modelo mas nem todo modelo de negócio precisa de uma máquina smart a grande maioria dos negócios principalmente você que está começando o teu negócio não vai precisar de uma máquina smart então por esse motivo a gente vai dar aqui mais um ponto para a maquininha do Tom aqui que oferece quatro modelos de maquininha de acordo com o seu perfil de empreendedor e assim você pode economizar na compra da tua maquininha caso o teu negócio não precise de uma solução tão completa no caso de uma maquininha smart bom e o quinto ponto que a gente vai analisar aqui são as formas de recebimento como você pode receber do teu cliente em cada modelo de maquininha de cartão tanto do Tom quanto da Infinity Pay vamos começar aqui pelas maquininhas do Tom no Tom você vai aceitar aqui as seguintes formas de recebimento cartão de crédito cartão de débito cartão de chip cartão de tarja pagamentos por aproximação e também tem a opção de link de pagamento parcelado também através do aplicativo do Tom já a maquininha da Infinity Pay a Infinity Black Smart um modelo smart bem completo vai aceitar aqui as seguintes formas de recebimento cartão de crédito cartão de débito cartão de chip cartão de tarja pagamentos por aproximação via NFC Pix diretamente na maquininha e também tem a opção de link de pagamento através ali do aplicativo da Infinity Pay então por esse motivo a gente vai dar mais um ponto aqui para a maquininha da Infinity Pay a gente consegue ver que a Infinity Black Smart tem mais opções de recebimento aqui na sua maquininha de cartão incluindo Pix você consegue aceitar Pix diretamente na maquininha com taxa 0% e isso é bem legal aí pro teu negócio bom, sexto ponto a sexta diferença que a gente vai analisar aqui a gente vai falar de garantia e suporte ao cliente esse é um ponto bastante importante que você precisa prestar bastante atenção na hora de comprar uma maquininha de cartão muita gente vai focada apenas em taxas e tecnologia e esquece da garantia e também do suporte ao cliente vamos começar aqui falando das maquininhas do Tom do plano Ultratom as maquininhas do Tom elas vão te oferecer garantia vitalícia ou seja por todo o período que você estiver utilizando a maquininha você vai estar coberto pela garantia do Tom qualquer problema basta entrar em contato com o suporte que eles vão te ajudar e solucionar o teu problema e o suporte do Tom eles funcionam 24 horas por dia e 7 dias por semana então você pode entrar em contato com o suporte através de central de ajuda chat e também pilotizado e lá no site do Reclame Aqui que é o site que a gente utiliza para avaliar analisar a qualidade de suporte da empresa o Tom tem uma pontuação de 9.0 RA 1000 que é considerada uma excelente nota dentro da plataforma do Reclame Aqui já a maquininha da Infinity Pay a Infinity Black Smart ela vai contar com um ano de garantia suporte especializado da Infinity Pay e lá no site do Reclame Aqui a Infinity Pay também tem uma boa pontuação de 8.9 RA 1000 a gente consegue analisar essa qualidade de suporte da empresa através do site do Reclame Aqui então por esse motivo de acordo com esses dados aqui a gente vai dar mais uma pontuação aqui para as maquininhas do Tom porque oferece suporte via WhatsApp que é bem interessante e também tem uma melhor pontuação dentro do site do Reclame Aqui sem contar o suporte que funciona 24 horas por dia 7 dias por semana então nesse quesito aqui a gente tem mais um ponto aqui para a maquininha do Tom bom, então vamos analisar agora o sétimo ponto a sétima diferença para a gente comparar aqui a gente vai falar de conta digital estrutura para o empreendedor vamos lá começando novamente aqui pelas maquininhas do Tom as maquininhas do Tom ela vem integrada ali com o aplicativo do Tom e é nesse aplicativo que você vai receber o valor das suas vendas você vende na maquininha o valor cai diretamente no teu aplicativo ali do Tom dali você consegue transferir para a tua conta bancária ou utilizar através do cartão do Tom que é esse que você está vendo na tela aqui aparecendo para você além disso dentro do aplicativo do Tom você vai contar com links de pagamento parcelado para você vender para os seus clientes de forma não presencial e também vai poder contar com o TapTom que é a tecnologia do Tom para você vender através do teu smartphone ali, aceitar cartão de crédito e débito através do teu smartphone por aproximação eu já gravei vídeo falando sobre isso aqui vou deixar linkado no card caso você queira saber como funciona depois beleza? já a Infinity Blackmart da Infinity Pay ela vem integrada também com o aplicativo da Infinity Pay que funciona basicamente da mesma forma é lá onde você vai receber o valor das suas vendas vai vender na maquininha o valor vai cair automaticamente lá no teu aplicativo e de lá você pode transferir para a tua conta bancária um ponto bem importante a maquininha da Infinity Pay só aceita cliente CNPJ então a conta bancária no qual você vai transferir esse dinheiro depois também precisa ser no teu CNPJ além disso o aplicativo da Infinity Pay também conta com link de pagamento para vender de forma não presencial e até o momento que eu estou gravando esse vídeo não tem opção de cartão vinculado ao aplicativo da Infinity Pay então analisando aqui todas essas informações a gente tem mais um ponto aqui para as maquininhas do Tom pelo seguinte motivo tem a opção de cartão vinculado à conta e também tem a opção do Tap Tom que é onde você pode vender com o teu smartphone sem precisar de maquininha de cartão fazer vendas por aproximação utilizando o teu smartphone Android beleza? então por esses motivos aqui a gente tem mais um ponto para as maquininhas do Tom bom então aqui no oitavo ponto aqui que a gente vai comparar aqui é uma das informações mais importantes que a gente precisa saber quando vai comprar uma maquininha de cartão a gente vai falar agora de taxas então vamos conhecer aqui primeiramente as taxas do plano Ultratom aqui para as maquininhas do Tom no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui a taxa no débito é de 1,39% a taxa no crédito à vista é de 3,20% a taxa no crédito parcelada em até 12 vezes é de 12,99% lembrando para você que o prazo de recebimento é sempre em um dia útil e o plano Ultratom ele é pós-fixado na Selic ou seja caso a taxa Selic suba mais um pouco essas taxas podem subir um pouco mais caso a taxa Selic venha a cair que é o que está previsto para os próximos meses essa taxa aí do plano Ultratom ela vai ficar um pouquinho mais barata ainda beleza? então fica ciente disso aí que essa taxa do plano Ultratom ela é pós-fixada na Selic bom então a gente vai conhecer agora as taxas da Infinity Black Smart que é a maquininha de cartão da Infinity Pay vamos lá no débito a taxa é de 1,44% no crédito à vista a taxa é de 2,89% e no crédito parcelado em até 12 vezes a taxa é de 10,87% lembrando para você que o prazo de recebimento também é em um dia útil então por esse motivo a gente vai dar mais um ponto aqui para a Infinity Pay a maquininha do Tom no plano Ultratom tem taxas melhores para quem vende no débito 1,39% contra 1,44% mas para você que vende no crédito à vista e também no crédito parcelado em até 12 vezes sem dúvida nenhuma a maquininha da Infinity Pay tem taxas bem melhores hoje a Infinity Pay é a maquininha de cartão que tem a menor taxa do mercado para a CNPJ lembrando que a maquininha da Infinity Pay não aceita cliente no CPF você precisa ter um CNPJ então se você tem um CNPJ hoje a maquininha da Infinity Pay é a menor taxa do mercado beleza? bom antes de deixar minhas considerações finais aqui para você deixa aqui nos comentários se você prefere a maquininha do Tom ou da Infinity Pay baseado em todas essas informações que eu te passei aqui escreve Tom se você prefere a maquininha do Tom escreve Infinity Pay caso você prefira aqui a maquininha da Infinity Pay agora deixando a minha opinião e minhas considerações bem sinceras aqui para você se você não tem CNPJ ou seja vai utilizar a maquininha de cartão no teu CPF não precisa de uma maquininha de mágica ou seja você pode comprar uma maquininha de menor valor para utilizar no teu negócio e quer contar com garantia vitalícia uma garantia mais estendida e suporte via WhatsApp sem dúvida nenhuma eu recomendo para você as maquininhas do Tom no plano Ultratom que vão ter sempre as menores taxas do Tom lembrando para você que o link está aqui abaixo na descrição com 10% de desconto caso faça sentido para o teu negócio agora se você tem um CNPJ que é pagar ali a menor taxa do mercado para a CNPJ que a gente tem no momento que eu estou gravando esse vídeo e não se importa ali de pagar um pouquinho mais caro por uma maquininha smart vai de Infinity Pay que ela vai atender muito bem no teu negócio é uma empresa de confiança com bastante credibilidade no mercado e através do link da descrição você tem 50 reais de desconto para comprar sua Infinity Black Smart com total segurança bom então é isso esse é o comparativo aqui entre as maquininhas do Tom do plano Ultratom e a maquininha da Infinity Pay é a Infinity Black Smart espero que você tenha gostado desse conteúdo vou ficando por aqui forte abraço e até o próximo vídeo valeu